Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas e bem-vindo a um novo vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês que eu criei um novo canal, o canal de jogo. Agora eu só vou lançar um vídeo de jogo nesse canal. Ele se chama Nick Games. Eu vou deixar o nome na descrição. Tchau, vejo vocês lá.